É uma coisa que eu tô com ele aqui na mão, porque esse barulho pode ser pessoa, pode ser bicho, pode ser fantasma, espírito. Opa! Olha, que isso? Já temos a resposta, aqui eu sempre venho, galera. Vou desligar o quadro. A comunicação tá meio ruim. Falou alguma coisa aqui, não entendi, posso traduzir pra vocês na edição. Então, é, vocês viram no título aí, qual que é a lenda que a gente, já vamos dizer, que tá a janela. Mais uma vez, tô aqui, o tempo fechou pra chuva. Vocês aí que é antigo do canal, vocês já devem ter reparado que toda vez que eu venho nesse local aqui, galera, chove, o tempo fecha, mas fecha feio. E não só eu, como várias pessoas já vêm gravar aqui, toda vez que vem nesse local, eles falam que chove, meu, não sei o que que acontece. Tô, nada mais, nada menos, na capela da noiva, tá? É uma capela que hoje se encontra, vamos dizer assim, meio destruída. Não sei se vai ser desmontada ou o que que vai acontecer. Quem é antigo no canal já viu os vídeos dela, antigo, tinha até banco dentro desse local. Rez a lenda que uma noiva, no dia do seu casamento, o marido dela morreu. Então, ela veio velar, aqui era uma capela que velava as pessoas mortas, veio velar o marido dela aqui e chorava tanto, acabou entrando em depressão, galera. E acabou se matando no fundo dessa igreja. Depois disso aí, esse local é muito assombrado, eu garanto isso, que eu já vim, já aconteceu muitas coisas. E o pessoal tá dizendo que depois que arrancaram a janela, porque parece que é vândalos que vieram, quebraram aí, essas coisas aí. Não posso falar, não tenho certeza, é o que me falaram. Disse que, meu, pode ser que o fantasma dela, o espírito dela ficou bravo. Ela tá aparecendo na estrada. Uma vez eu tava chegando, ela apareceu logo aqui de cara. Eu parei o carro, ela tava aqui. Então, eu gosto de vir aqui, porque sempre acontece alguma coisa, tá? Então, acompanha o vídeo até o final. Me siga no Instagram, que tá passando aqui, ó. Não esqueça de me seguir lá, tá? Me siga no Instagram, que é arroba masaproduções. E no meu Instagram tá tendo sorteio. Então, tamo junto e bora pra mais uma lenda. Faz muito tempo que eu não venho nesse local aqui, ó. Lá tá a capela. A lenda, vocês já viram aí nas apresentações. O que eu acho estranho é que toda vez que eu venho, ó. O tempo como é que tá, olha pra lá. Toda vez que eu venho nesse local, começa a relampear, começa a querer chover. Acompanha os vídeos da noiva pra vocês verem, galera. Muitas pessoas me pediram no Instagram. Então, muito importante vocês me seguirem no Instagram. Tem na descrição aí. E se não conseguir entrar pela descrição, É masaproduções, o meu Instagram. Me siga lá todo mundo. Beleza? Eu acho incrível o que acontece. Eu acho incrível o que acontece. Me falaram que tá acontecendo muitas coisas aqui. Barulhos. Porque antigamente tinha muita coisa aqui, galera. Só que... Pelas pessoas souberem que tá assombrada aqui e tal, Eles vêm e quebram. Acham que isso aí vai resolver. Mas não resolve. Então, quebraram tudo ali dentro. E o fantasma dessa noiva aí... Tá bravo, tá? Vamos dizer assim... Muito... Ah, nem sei o que falar. Mas... Geralmente... Opa! O que é isso? Vocês que acompanham os vídeos aí. Opa! Que barulho que é esse? Olha... O clima já ficou diferente. Fiquei arrepiado aqui. Meu braço ficou todo arrepiado. Já vou ligar o K2 que eu tô com ele aqui na mão. Porque esse... Esse barulho pode ser pessoa, pode ser bicho, pode ser fantasma. Espírito. Opa! Que isso? Que susto! Ah! Nossa! Ô louco! Ô louco! Ô louco! Que isso? Que susto! Meu, saiu um monte de pombinha, de passarinho, não sei o que era aquilo. Dessa árvore aqui, ó. Você é louco? Que susto que eu levei? Mas vamos lá. Isso aí não vai abalar a gente, não. Isso é um sinal pra mim não entrar aí dentro, noiva? Tem um spirit box aqui também. Vamos já fazer o spirit box hoje. Que hoje eu não vou correr, não. Tá? Eu não vou correr. Se você tiver por perto de mim, noiva, pode aparecer. Olha ali dentro ali, a porta da capela. Pode ver que tá tudo quebrado. O K2 aqui deu um sinalzinho. Deu um sinalzinho de leves aqui. Tá começando a chover, tô com medo de chover e eu não conseguir ir embora. Meu, esse local aqui, galera, é um dos mais sinistros que eu já vi em toda a minha vida. Eu vou só até aqui o final, ó. Ó pra vocês verem, já tá tudo molhado pra cá, ó. Caraca, meu. O que foi aquele barulho que fez na árvore ali? Qual? Opa. O K2 deu uma acendidinha aqui. O K2 deu uma acendida aqui. Quando, geralmente, acende assim, você já sabe, né? Você já sabe, né? Algum fantasma, tá? Que tá perto de mim. E aqui eu já sei que é você, noiva. Eu vou entrar numa comunicação com você. Tá tudo sem janela. Tudo destruído. Opa, ó, o K2. Dá uma olhada. O negócio ficou louco aqui agora, galera. O K2 aqui já tá acendendo, já acendeu várias... Tá acendendo, já acendeu várias vezes. Eu vou pegar o Spirit Box e vou comunicar com você. Eu sei que aqui tem o fantasma da noiva sei lá a sua história. Você já até apareceu pra mim. Que barulho que é esse? O que é isso? É você que tá fazendo esse barulho, noiva? Olha o barulho, não sei se você tá conseguindo escutar, galera. Tá relampiando, tá ventando demais ali fora. Eu vou fazer assim, ó. Olha como é que eu fiquei arrepiado. Entrou um vento aqui agora. Mas é um vento forte. Olha, já vamos pro que interessa. Não vou enrolar mais, não. Vamos pro que interessa. Vamos fazer a comunicação. Eu penso pra você, noiva, que se você estiver aqui, toca no K2 pra mim fazer um Spirit Box. Você vai descomunicar comigo? Olha, já temos a resposta. Aqui eu sempre venho, galera. Vou desligar o K2 aqui, ó. Aqui eu venho bastante. Já vim bastante. Vamos dizer assim. E sempre que eu venho aqui, sempre tenho muitas respostas. Então, vou ligar o Spirit Box. Tô com o Spirit Box aqui. Então, vamos ligar. Vamos aumentar o volume. Tá? Vou colocar ele do lado aqui pra vocês escutarem bem. Beleza? É sem corte, tá? É sem corte, galera. Você que tá fazendo esse barulho, em volta, mexendo, fazendo esses ventos aqui. Você é a noiva? Que morreu no fundo dessa igreja? Se for, diga assim. Não tô conseguindo entender. Você tá próximo a mim? Tô escutando vários barulhos aqui em volta. É você? Comunicação tá meio ruim. Falou alguma coisa aqui. Não entendi. Posso traduzir pra vocês na edição. Tô filmando isso aqui no A3. Opa! O que é isso? Olha, eu tô todo arrepiado, ó. Foi você que fez esse barulho, noiva? Se for, diga assim. Foi aqui, ó. Que barulho. Já que você tá fazendo tanto barulho aí, por que que você não aparece? Eu já vi você várias vezes. A comunicação tá muito ruim do Spirit Box hoje, é normal. Azeite tá se escondendo, porque pode ser porque azeite tá frito por causa quebrou essas coisas aqui, não sei. Eu peço pra você que se você tá aqui, noiva, se manifeste, aparece. Não entendi o que ela falou de novo. A comunicação tá muito ruim hoje. Eu tô aqui na capela, noiva. Quero se comunicar com você. Eu peço pra você que se você tá aqui, apareça. Vai, faz alguma coisa. Que isso? Nossa, minha lanterna. Tô sem lanterna, minha lanterna. Minha lanterna não quer pegar mais. Foi você que apagou minha lanterna? A lanterna não quer pegar mais, galera. Nossa, tô todo arrepiado dentro desse lugar aqui. Meu, que negócio louco. Nossa, consegui sair aqui pra fora. Foi você que apagou minha lanterna, noiva? Galera, vou finalizar aqui. Vocês aí, viram que aconteceu muitas coisas aí. Geralmente, quando não acontece de não aparecer alguma coisa, galera, eu não posto. Mas, eu tô postando tudo que tá acontecendo, tá? Essa comunicação aí foi muito estranha. Desligou a minha lanterna. Não quer funcionar mais minha lanterna. Foi ela que fez isso aqui. Certeza que ela apagou minha lanterna. Eu vou embora, porque tá começando a chover. E eu posso... Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vou ir lá no carro, galera. Lá eu converso com vocês.